Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um vlog de comprinha porque eu tô precisando de algumas coisas lá pra casa, já estou de máscara, uso obrigatório, agora não pode entrar em estabelecimento nenhum sem máscara, alquinho em gel e bora né gente curtir esse sábado, Deus nos deu mais uma oportunidade de levantar, de viver, então bora fazer tudo que a gente tem que fazer da maneira que é possível, não é verdade? Então bora comigo! Meus amores, nós vamos numa lojinha agora que eu gosto muito, que eu venho aqui há muito tempo é uma lojinha assim que tem de tudo, sabe? É a loja do Gilberto, então eu gosto muito de vir aqui porque eu sempre encontro tudo que eu quero, vou mostrar pra vocês. Ó gente, a lojinha é bem aqui ó, e tem bastante comércio ó, tem a farmácia, tem loja de roupa, o Gilberto é essa loja aqui ó tem outras lojas pra lá aqui, e aqui já começa ó, tem bolsa, cadeira, eu adoro vir aqui, vocês não tem noção garrafas, olha só gente ó, vou mostrar pra vocês olhem só aqui são sachins né, que chamam, não sei pra pôr planta panelas aqui ó, aqui ó, é parte de festa de aniversário tá vendo ó, as partes plásticas brinquedos pra criançada, bonecas ó, tem esses porta-retratos aqui ó, família, 15 reais ó os porta-retratos eu comprei tudo aqui ó, 6,50 6,50 olhem só esse porta-condimentos, gente, que legal, ele é 33 reais vem 4, 4 ó, suporte de porta-condimentos ele é 33 reais e tem esse aberto aqui ó aí, ele é grudado no imã, tá vendo ó você tira, coloca aqui e aqui ó, ai meu Deus, já vou quebrar tudo aí aqui ó você abre aí você vai girando e ele vai cair o tempero aqui bem bacana, já vou deixar aqui pra minha próxima compra porque hoje eu vou comprar só o que eu preciso mesmo e aqui são os jogos de copo olha esse aqui ó, que bonitinho ele sai por 12 reais eu acho bem em conta porque é um copo bonito ó, esse aqui também ó sai a 12 reais aqueles ali de baixo também a 12 o mesmo joguinho de sobremesa eu comprei tudo aqui também porque foi foi bem baratinho ó 12 reais então assim eu acho ó esses aqui vem 3 copos ó 12 reais, aqueles compridinhos eu comprei essas facinhas aqui lá pra minha casa também ó é 10 reais, vem 3 aí tem a parte desses copos aqui de vidro ó esses aqui ó, são várias cores 4 reais aí vem esses potinhos aqui ó também 4,50 olha, dá pra fazer uma decoraçãozinha bem legal aqui gente ó café, café tem os de farinha ó eles saem tudo por 4,50 aí tem essas jarrinhas aqui ó cadê o preço aqui? 9 reais eu preciso de lixeira pros banheiros do escritório vou ver se eu encontro mais simples pra poder levar pra por lá porque é ruim né gente é, ficar com banheiro sem lixeira não dá né as bacias eu comprei aqui lá pra casa é 9 reais essas bacias aqui ó tá ali ó, 6 reais aquelas ali tem essas lixeiras aqui também essa daqui tá sem o preço não sei mas é tudo sempre bem barato ó, tem essas lixeiras lá em cima por 20 reais tem essas pequenininhas aqui deixa eu tentar ver o preço essas pequenininhas ó, sai por 10 eu achei essas branquinhas aqui ó por 15 reais olhem só você aperta ela sobe é uma linhazinha aquela de parece que de pesca né aí eu vou levar duas dessa aqui porque lá no escritório é dois banheiros pote gente tem um monte ó, 4,50 7 reais uns pote bem bom é um plástico bom ixi, só louca do pote já comprei tanto pote aqui ó quando eu casei com o Alessandro eu vim aqui toda semana comprar alguma coisa ó 6,90 3 reais 3 reais olha isso aqui que legal gente é um jogo 68 reais o jogo aqui ó jogo com 5 peças 29 reais tem várias cores ó a minha fruteira é dessa aqui ó 22 reais são 3 repartições tem lá em casa vou mostrar pra vocês cadeirinha pra crianças ó 22 reais tá vendo que legal que tem ó aqueles potes grandes ali ó 16 reais queria mostrar esses aqui pra vocês é 30 reais porta tempero e vem pra pôr o papel toalha e esse puxador de saco aqui 12 reais muito lindo não vou levar queria mas depois né gente não dá não dá não dá eu queria gente um desse aqui pra pôr o sabão é o detergente porque lá em casa tá muito esculhambado mas eu não queria assim eu não quero lixeira em cima da pia que eu acho muito pequena tem que trocar sacola em 10 em 10 minutos então eu não queria dessa eu queria uma outra mas não tem aqui mostrar pra vocês essa parte aqui também que é só de brinquedo aquele outro lado que eu mostrei é brinquedo de menino aqui é de menino os precinhos muito bons quem gosta de crochê e como a gente sai da loja ó assim cheia de coisas se você está aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal se inscreva e deixe seu like beleza? e a gente está feliz curtindo o som porque hoje é sábado gente já acordei cedo hoje já entreguei cesta entreguei cesta de chocolate já lavei toda a louça lá de casa já tenho organizada e vim comprar as coisas né fui lá na lojinha agora eu vou pegar as almofadas para cestas porque as minhas acabaram então eu vim aqui no meu fornecedor ou pegar se tiver pronta entrega ou encomendar gente eu estou muito sacoleira hoje né adoro oi gente já cheguei em casa como eu falei não comprei muita coisa eu fui lá realmente para comprar as lixeiras do banheiro e fui ver se eu achava um negócio de pia né como eu falei para vocês só que eu não quero aquele lá eu quero outro diferente então não comprei aquele lá então eu queria mostrar essa loja para vocês então quem for daqui de Campo Grande gente vai lá no Gilberto é uma loja na Pontalina e tem assim vocês viram né tem muita coisa e olha o preço é muito bom então eu comprei as lixeirinhas mostrei para vocês lá comprei duas tá 15 reais cada uma para pôr lá no banheiro do escritório lá são dois banheiros ó gostei bastante delas aí ela é de apertar aqui ó 15 reais cada uma achei bem bacana ela um material bom sabe que não vai quebrar rápido e tem outro vídeo que eu falei para vocês que eu fui fazer umas comprinhas aqui para casa de que eu fui comprar tapete né para pôr na cozinha e eu não achei só achei aqueles todo coloridão verde laranja lá e eu não curto muito então eu não comprei tapete aqui para minha cozinha comprei um só um até que eu mostrei no vídeo aí lá no Gilberto meninas eu achei esses tapetes aqui ó então para pôr na frente da pia do fogão e da geladeira eu achei bem bacana e adivinhem quanto que foi esses tapetes adivinha chuta 5 reais cada um isso mesmo eu achei super barato e a gente tem o costume já de ter quem não tem esse tapete em casa né eu acho que todo mundo tem um tapete desse aqui em casa então eu paguei 5 reais nesse aqui então eu já comprei vários porque daí coloca para lavar já coloca outro né então eu comprei para joguinho eu comprei ó 1 2 3 ó são bem parecidos né as cores tem muita diferença 3 4 5 comprei 5 aí depois eu vejo se eu compro pelo menos mais uns 2 né para mim pôr ali na porta do banheiro também então acho que está de bom tamanho já tem bastante tapete já e achei bem bonito esses aqui gente ó esse aqui eu comprei para pôr ele é bem felpudo tá vendo ó olha só que gostoso ó o material dele ele é bem felpudo vamos ver depois que lavar como que vai se ele vai se manter assim né mas esses aqui foi 12 reais eu paguei 12 reais para mim pôr como lá no meu quarto não suja tanto quanto para cá eu comprei para pôr no quarto que eu gosto sempre de ter um tapete na beirada da cama então esse aqui foi 12 reais aí esse aqui também ó só tinha essas duas cores daí esse aqui é com azul olhem só tá vendo mesmo jeito que o outro só que tem esses detalhes azul aqui então esse aqui ainda dá para mim pôr ali na beirada do 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 meu sofá dá para pôr no quarto também vai ficar bem legal achei bem bonito eles e barato bom bonito barato então as comprinhas lá no Gilberton foram somente essas aqui tá e também comprei umas cestinhas deixa eu pegar para mostrar para vocês aí comprei quatro cestinhas dessas aqui também que eu uso bastante gente por conta das cestas né então eu sempre gosto de ter algo bem prático fácil e para me montar bem rápido para quem procura ou até mesmo eu vou em aniversários assim de amigos de parentes né e eu sempre gosto de ter essas cestinhas menores aqui e também comprei para cestas também essas almofadas aqui ó esses para colocar nas cestas essa aqui é a tamanho G tá vendo vem escrito eu te amo sai muito essas almofadas o pessoal pede o pessoal gosta bastante então não posso ficar sem nos dias dos namorados saiu muito então eu fiquei sem então hoje eu já fui lá buscar daí tem essa grande aqui te amo ó eu te amo e tem as menorzinhas essa é a tamanho G e essa aqui é a tamanho P ó te amo bem bonitinhas sai bastante nas cestas e foram essas as minhas comprinhas então queria mostrar um pouquinho para vocês a lojinha lá que eu sempre vou lá no centro da cidade e mostro aquelas lojas grandes né que vocês inclusive adoram os vídeos para quem não assistiu vou deixar os cards aqui para depois que vocês assistirem esse vídeo ir lá assistir esse outro vídeo porque meninas lá no Gilberto é pequeno assim o espaço né só que o que tem de coisa lá e barata olha vocês fica assim ó de boca aberta então eu comprei muita coisa lá no Gilberto já vocês não tem noção mas eu não gravava o vídeo ainda mas então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado de ter ido lá comigo na loja do Gilberto que vocês tenham gostado das coisinhas que eu comprei aqui para casa então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado das comprinhas que eu fiz que vocês tenham gostado assim de conhecer essa loja né lá do Gilberto é uma loja ali de um bairro bem legal que tem muitas coisas e se você não é inscrito se inscreva no canal e deixe seu like que vai me ajudar bastante tá bom um beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau